Tentou o corte pelo meio, a chegada do Flamengo, Romário bateu pro gol! GOOOOOOOL! Do Flamengo, Romário! Numa jogada pela esquerda, o passe chegou pra ele, bateu pro gol, a bola tocou no jogador do Corinthians, desviou a trajetória. 1 a 0, Flamengo, Romário pra gente curtir de novo. E aí